Fala pessoal! Eu sou o Agazo e a gente está aqui com mais Batman na Arkham Knight. A gente terminou a série, a gente fez um vídeo dos finais e agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer um vídeo à toa? Não, a gente vai jogar os episódios de Arkham, a História da Arlequina. Esse foi um conteúdo adicional, um bônus para quem fez a pré-compra do jogo, então vamos ver. História da Arlequina. Joga com a Arlequina pela primeira vez na série de Arkham e semei o caos no departamento de polícia de Bloodhaven, com suas armas, aparelhos e habilidades exclusivas. Mas vamos lá, essa delícia. É. Estou com um pressentimento ruim sobre isso. A gente não tem estrutura para conter alguém com uma era venenosa. A gente só precisa segurar ela mais umas horas até ser transferida para a Blackgate. É. Se ela não destruir o departamento de polícia de Bloodhaven antes... Olha! ... Cadacinho desamarrado. Ok, comedores de rosquinhas. Vão me trazer à era ou eu mesma vou ter que pegar ela. Como quiserem! E ela começa a meter na porrada e preencher rapidamente o bididor. Não faço ideia do pra quê. Golpe de combi especial. Vamos ver o que ela faz. Ih, já arregaça o policial. E, cara, eu não sei se vocês manjam. Ela fala demais. Mas a era venenosa... E a Arlequina tem uma história muito maneira de amizade. As duas mesmo. Eu pretendo fazer uns vídeos bem legais. Mas não vou entrar em detalhes para não ficar bem chato. Mas a gente vai falar sobre isso mais aqui nesse canal, beleza? Mas as duas tiveram uma relação bem bacana de amizade. Agora vamos lá. Continuar aqui. Ó, terminamos. Só tem mais um policial. Impressionante como a polícia das HQs é tipo um bando de gente comedor de donuts inútil. Arlequina, pare de perder seu tempo, sua estúpida. Precisamos da era venenosa em Gotham agora para que nosso plano de destruir o Batman funcione. Pare de grasnar cabeça de pássaro e lembre-se. Só estou ajudando você e o espantalho nisso para matar o morcego. Nossa, pus o dedo na ferida, não é? Ótimo. Agora corra e encontre a era. Então tá. Resgate a era venenosa do departamento de police blood. Olha, até a fonte mudou. Que maneiro. Eu estou aqui tentando avaliar os gráficos, se é que vocês me entendem, mas infelizmente não deu para ver muita coisa dos gráficos aqui. Lamentável. Então vamos lá. Encontrar a era venenosa. Vamos ver se tem algum modo aqui detetive. Ó, o modo detetive mudou também. Ele existe, mas é mais um... Olha. Um sexto sentido, uma parada assim. Vamos lá então. Ah, droga. Os policiais estão de um lado e o portão está do outro. Sua testa inútil. Sabia que deveríamos ter mandado um dos meus homens. Falei para o espantário que você traria problemas. Para de reclamar, velha chata. Tem algumas cartas na manga. Olha. Aposto que tem. Nojento. Use seu brinquedo de mola para limpar a sala. Então a gente tem brinquedo de mola ou gás do riso. Que beleza. Vamos lá. Preparar o brinquedo. Ela não está totalmente errado. Posicionar. Olha aí. Eu deveria sair do caminho. Tá bom. Entra na grade. Quem está brincando? De onde está vindo isso? Porquinhos bobos três. Detonar. Vocês estão vendo no canto esquerdo ali? Fiquei impressionado com o jeito que você se virou sozinha. Seria útil ter uma garota como você na minha organização. Não estou interessada. Ah, quanto amor. Quanto é para ter você comigo? Não estou à venda, pinguim. Eu não tenho preço. Principalmente depois de você ter tentado matar o pudinzinho. Seu pudinzinho já bateu as botas, Arlequina. Mas eu estou bem aqui. Então me conta. Qual é o seu preço? Sou cara demais para você. Além disso, sou garota de um homem só. Isso é o que vamos ver. Eu estava nem olhando o que eu estava fazendo. Eu estava prestando atenção. Ela é muito foda, velho. Porque ela tem essa relação de amor quase que doentia. Ela é doentia mesmo pelo Coringa. E agora? Meu Deus, o que foi isso? Kung Fu Ia. Será que a gente usa nosso brinquedo de mola aqui também? Beleza. Ah, é. Coringa para sempre. Será que dá para a gente bater uma fotozinha? Não? Não. Não dá. Tipo Batman para virar alguma coisa do charada, alguma coisa assim. Pengorducho. Que beleza. A versão de PC pode estar com uns problemas, mas tem um mod que libera. Tipo assim, para você jogar com todo mundo no modo andar pela cidade. Parece divertido. Ativar o modo caos. Vou ser mais rápido que isso. Todo ataque se torna um golpe instantâneo. Pelo visto tem um tempo ali. Então vamos lá. Nós estamos bolada. Golpe barulhento. Nossa, na cabeça. Aqui também? Aqui também? Acabou o modo caos. Gás do riso. Gás do riso. Agora vamos entrar aqui. É interessante que ela tem, tipo, praticamente as mesmas coisas do Batman. Nem tudo, claro. Mas cada coisa se encaixa de um jeito diferente. A fumaça do Batman é o gás do riso dela. O gel do Batman é esse palhaço bizarro dela. Ó, também os caras ali porquinhos. Nove. Que foda, velho. Mudar todo o layout do jogo para o personagem. Para mostrar uma personalidade do personagem. Barulhento. Muito eficiente. Desviar de bala. Foi muito eficiente, não? Mas tudo bem. Pô, gente. Pera aí. Me acerta, não. Fica todo mundo de boa. Ai, 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 ai. Nossa, desviamos bonitamente. Aqui aprendeu com o Neo do Matrix, cara. É isso aí. Olha aqui. Salte um scan até um ponto de observação. Tô tentando. Mas não tô conseguindo ver porque eu tô ocupado dando estrelinha. Olha os saltos dela, cara. Temos sete porquinhos para matar. Achei uma pista aqui. Achei uma pista aqui. Boa, policial. Parabéns. Como fazer? Vamos ter que esperar ou esse modo carregar ou pegar um por um. Mas ela não é silenciosa. Ela é agressiva e brutal. Meio porquinho. Você não pode fazer isso sozinho. Você precisa de mim. Isso é o que vamos ver. Ela tem dupla personalidade. Essa ralinha aí é a ralinha Quinzel. Que era ela. Ela era uma psicóloga, se não me engano. Antes dela ficar muito louca. Ela era psicóloga em Arkham. E aí ela lidava com esses caras bizarros de Arkham aí. E aí ela ficou muito louca. Para resumir a história. E virou uma Arlequina. Se apaixonou pelo Coringa e tudo mais. O resto vocês já sabem. Ataca agarrando. Nossa, ela também usa a parede para poder fazer os seus ataques. Legal. Estrelinha. Cotovelada na cara da delícia. Cara, vem cá. O modo do caos está chegando. Venham, caras. Venham, porquinhos. Vem. Ó. Pegou. Olha. Nossa. Falta um porquinho. Cadê você, porquinho? Tem uma planta ali, cara. A era deve ter dado trabalho. E Bloodhaven é onde o Asa Noturna fica. É a Gotham City do Asa Noturna. Cadê o porquinho? Ah, está ali embaixo, ó. Aqui, porquinho, porquinho. Aqui, porquinho, porquinho. Vai rodar, porquinho, porquinho. Estou visitando onde quis. Você não quer viver de nada. Se você estragar isso, espontá-lo a cá. Bico na cara. No seu lugar. Eu iria conferir onde os policiais deixaram a era. Fale na minha língua, por favor. Vá logo até o computador e encontre a era. Só precisava dizer isso desde o começo. Caramba. Use o terminal de segurança para encontrar a era venenosa, 35 metros de distância. Vamos lá. Gostei desse modo detetive dela aqui, que não é o modo detetive, mas é a mesma coisa. Elevadoras para chegar ao porão. Vamos que vamos. Eita, caramba. E aí, gente. Nossa, apertei o batonzinho. Apertei. Bate muito essa menina. E agora? Será que é a mesma coisa para pegar esse cara aqui? Sim, senhor. Opa, opa, opa. Gráficos. Aff. Vire câmera. Vire câmera. Acabou para você, Alequina. Acabou não. Sério mesmo? Eu sou uma Alequina e você é um policial. E aí? A gente já sabe quem faz o quê nessa história. Se prepara para uma explosão. Policial de Gotham serve ou para ser corrupto, ou para ser refém, ou para ser inútil. Nunca vi uma história do Batman que os policiais fizessem alguma coisa muito mitológica e salvar seu dia. E aí, bolopote. O que o espantalho quer com a Pame, afinal? O que isso importa? Se o espantalho diz que precisamos da era para jogar o bate-lixo fora, então vamos providenciar isso imediatamente. Oh, não posso dar o Batman a jogar o lixo fora. Deixa ele mesmo cuidar da droga de lixo dele. Quero o Batman morto. Ah, foi isso que eu quis dizer, Alequina. Foi isso que eu quis dizer. Ela ficou muito burrinha, cara, pelo problema que ela teve. Ela ficou muito louca, mas era muito burrinha. E os caras ficam zoando dela. Ela não entende nada, cara. É muito engraçado. Caramba, estou sozinha. Melhor observação de todas para ser feita. Legal. Nove porquinhos. E agora? O que é esse trem verde ali? Irrita uma planta carnívora quando o policial estiver passando. Ah, então a gente pode irritar quando o policial estiver passando e ela cata o policial. Não tá. Pera aí, pera aí. Não pula assim, não. Sobe lá em cima. Aqui, ó. Você sobe, não? Caramba, você não sobe, moça. Ela irrita dando uma risadinha cabulosa. Vamos lá, então. Sete porquinhos foram passear. Além da montanha para brincar. Ah, a mamãe cantou. Eu não sei, não. E eu acabei com esse porquinho irritando esse plantão. Aff, velho. Melhor música de todos. Não deu para terminar epicamente irritando a planta. Mas tudo bem, então. Vamos sair desse momento vergonha alheia. Irrita a planta. Tem que estar por cima. Eu quero irritar você, planta. Você, planta. Irrita. Ei, cara. Aí, eu consegui me irritar. Ela não tem um golpe silencioso. É golpe barulhento mesmo. Quebra o cara. E é isso. Não me veja. Não me veja. Não me veja. Maldito. Eu não quero ativar o modo caos agora. Eu quero que os porquinhos se juntem primeiro. Cadê? Igual... Não, 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 velho. A polícia se comporta como os capangas também. Tem outro aqui, ó. Vem cá, cara. Vem cá que agora você está sozinho, porquinho. Vem cá. Ó, foi pro lado errado e vai morrer. Nossa, na cara. Fofurinha. Quatro porquinhos. Dois aqui e dois lá. Dá pra gente descer aqui? E dar um golpe. Hum... E ela era dois porquinhos. Eles estão vindo por lá. A gente vai pegá-los por trás. Bonitamente, ó. Eita, caramba. Achei que tinha como chegar do lado de lá, mas não. Então a gente vai... Olha. Vamos pegar eles aqui agora, hein. Arlequina, você precisa aprender a respeitar a lei. Esse porquinho foi dormir. Tá limpo. E agora? 54 metros. Será que a gente já chega nela? Que isso, velho? Que letra é essa? Parem com isso. Era. Parem com isso. Entenderam? Deu um tempo pro ela? Que? Hero. Tá. Ninguém entendeu. Nossa, velho. Nossa, velho. Você tá ótima. Arlequina. Pode vir me soltar. De novo. Vamos! Ela está cercada! Os caras vêm na mão? Na mão, não, cara. Faz isso comigo, não. Não se embar... Embarassem. Não se envergonhem. Ai, ai, ai. Para de me agredir, gente. Com esse escudinho aí. Tá pensando que... Tá bom. Cansei de você me bater. Vai fora. Pronto. Morreu. Na bunda. Asa. Ativar a mão do carro. Salt sobre a Asa Noturna e ataque por trás. Então, você vai apanhar assim? Opa. Estão os policiais também, Asa? Que que é isso, jovem? O Batman luta sozinho. Você não tem nada sobre mim. Não. Nossa. Então, a Era Venenosa foi para Gotham, porque o Asa falhou em defender ela, é isso? Ah, droga. Acabou meu combo. Ele levantou quando eu fui chutar o policial. Nossa, que chute lindo! Pegue ou não? Sou delícia demais pra você Nossa, nas bolas, velho Que coisa, doeu em mim, velho Tá maluco É, Zanotona Seu chato Ah, caramba Tá usando força demais O Ásia Noturna tá muito Bastalhão aqui, né, tomando porrada Pra gente, bizonhamente Vamos ativar o modo caos pra ver Olha Nossa, que porrada Ah, droga, acabou É engraçado essa parada que os caras seguram a gente Mas a gente tá cotovelado na cara deles o tempo todo e pronto Não vem ninguém bater Ou vem Aí, tá vendo? A gente nem tomou uma porrada É como se você ficar invulnerável Até bom Caramba É ruim isso O cara levanta, a gente mira em um, acerta o outro Tá bom Tá maluco, Zanotona Tome chegando com o seu fim agora Próximo golpe, acabou Vai dormir Nossa Na bunda Maluca com a prisão Nossa Ora, ora, que surpresa agradável, não? Agora pegue a era e leve-a para fora. Tenho um carro esperando vocês. O espantalho vai ficar muito satisfeito com o nosso trabalho. Nosso trabalho? Desculpe, bolopote. Pelo que eu sei, ficar grasnando e falando não é trabalhar. Ora, sua! Não, não. Seja gentil, nada de era. Volte logo para Gotham! Vamos, Pemi. O espantalho quer falar com você. A voz dela é muito irritante, velho. Muito boa, muito irritante. Terminamos, então, a história da Arlequina. Foi basicamente isso, foi só para brincar com ela mesmo. Espero que tenham gostado e espero que tenham curtido mais um vídeo de Batman Arkham Knight, caras. Esperem mais vídeos aí e é isso. Muito obrigado por assistirem. Se você é novo no canal, se inscreve para receber vídeos cada vez mais maravilhidos. Se você ainda não viu a série de Batman Arkham Knight, ou então o jogo, sei lá, os vídeos esses que a gente está fazendo, o final do jogo, dá uma olhada aí na descrição, tem uma playlist maravilhinda para você poder fazer a festa aqui. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado, compartilha, comenta e é isso. Aqui do lado tem mais vídeos para vocês acompanharem e aqui embaixo tem as redes sociais para vocês me seguirem. Se você tem Facebook, Instagram ou Twitter, me segue lá para você receber as novidades do canal e para a gente trocar uma ideia mais diretamente. Até o próximo vídeo e tchau!